Começa agora Jonathan Test Jonathan Test Começa agora o incrível mundo de Gumball O incrível mundo de Gumball Começa agora Titi o Avô Titi o Avô Começa agora Doraemon Doraemon Super novatos Super novatos Agora vamos lutar contra o mal com os Teen Titans Go Teen Titans Go Voltamos a seguir com outro episódio de Powerpuff Girls Powerpuff Girls Começa agora Powerpuff Girls Powerpuff Girls Começa agora Nós os Ursos Nós os Ursos Regular Show Começa agora Steven Universe Steven Universe Steven Universe Começa agora Just Kidding Just Kidding Ei onde vais Voltamos já a seguir com mais Hora de Aventuras Começa agora Hora de Aventuras Hora de Aventuras Hora de Aventuras Traz as pipocas porque o Cinema Cartoon Network começa agora Cinema Cartoon Network Começa agora o Laboratório do Dexter O Laboratório do Dexter Começa agora Drama Total Drama Total As Aventuras Assustadoras de Billy e Mandy começam agora As Aventuras Assustadoras de Billy e Mandy Garfield Clarence 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 Clarence